Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou, às vezes você me pergunta, porque é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo a teu lado, você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa, talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar, eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar, eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador, eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro, e as furas de maldição. Eu sou a tela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Por que você me pergunta, perguntas não vão lhe mostrar, que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim, mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o brilhado, a pesca do pescador, a letra A tem meu nome, dos sonhos, eu sou o amor. Eu sou a dona de casa, nos bag-pag do mundo, eu sou a mão do carrasco, sou o braço, marro, profundo. Eu sou a mosca na sopa, e o dente do tubarão, eu sou os olhos do seco, e a segreda da visão. Eu sou o amor da língua, a mãe, o pai e o amor, o filho que ainda não veio, o início, o fim, o meio. O início, o fim, o meio, o meio, o início, o fim, o meio. O fim, o fim, o fim, o fim, o fim.